Olá a todos, aqui fala Bruno Laon para VFX Produções e bem-vindo a série de tutoriais para a criação da queda de um meteoro em superfície de asfalto. Esta série consistirá de duas partes distintas, sendo a primeira dentro do 3D Studio Max e a segunda dentro do After Effects S3. Embora algumas pessoas tenham sugerido fazer este tutorial apenas em After Effects, dentro em breve você poderá perceber que é quase impossível gerar o mesmo nível de realismo que o Max oferece para este efeito dentro do After Effects. Por outro lado, se você quiser optar por acompanhar apenas o segmento do After Effects desta série de tutoriais, eu disponibilizei um arquivo zip contendo a mídia gerada em 3D Studio Max, juntamente com outros arquivos fontes necessárias para a confecção do tutorial para que você possa começar a partir deste ponto. Vale lembrar ainda que ignorar a 3D Studio Max como ferramenta de Motion Design é limitar-se e muito em recursos. E como último lembrete, nós estaremos lançando o curso completo de 3D Studio versão 2009, já em janeiro, logo em seguida ao curso completo de After Effects S3. Então eu vou mostrar para vocês o que a gente vai estar fazendo aqui. Aqui nós temos um vídeo de 3 segundos a 4 com a explosão. e isso é o que a gente vai estar produzindo. É uma filmagem bem caseira e eu quero comentar aqui que o Meteor em si vai ser feito no 3D, desculpa, vai ser feito no After Effects através do plugin Trapcode Particular e a parte de detritos será feita dentro do 3D Studio Max. Só que nós vamos fazer uma engenharia inversa aqui. Nós vamos criar primeiro os detritos e as forças naturais que atuam sobre eles no Max e depois a gente vai trazer para dentro do After Effects e criar o Meteor em si. Eu vou então dar pausa aqui. Eu vou... Antes de ir para o 3D Studio Max, eu vou importar aqui para dentro do After Effects um arquivo aqui com a filmagem crua da rua porque eu quero capturar um quadro aqui para servir de referência de perspectiva dentro do 3D Studio Max para que a gente possa fazer a cena dos detritos numa perspectiva correta que tenha a ver com a rua. Então eu vou aqui em Composition, Save Frame as File, Formato Photoshop, vai ser um quadro PSD, eu já tenho um aqui, vou gravar por cima, OK, renderizo, tá pronto, foi só um quadro, eu posso sair do After Effects. Antes de fechar esse quadrinho aqui, vou arrastar esse arquivo Photoshop que a gente acabou de criar aqui para perspectiva, para vista de perspectiva do 3D Studio Max, para ser mais exato. Aceito esses dois quadrinhos aqui, clico OK. A gente tem aqui aquele quadro, não é animado, é apenas aquele quadro que a gente salvou com o fundo. E o próximo passo seria a criação de um plano que vai ser relativo à rua para que a gente possa aplicar o material de Cast Shadows para simular sombras. Um fato muito importante na simulação de realismo. Então eu vou aqui, eu já estou com a minha paleta de criação aberta, eu vou nas primitivas standard, seleciono um plano, eu vou criar um plano aqui e vou tentar da melhor forma possível, na base do olho, ajustar a perspectiva aqui, não precisa ser 100% perfeito não, mas veja que essa linha aqui está no paralelo, essa aqui está no quase paralelo, eu estou satisfeito com essa posição aqui. Me resta apenas aumentar esse plano de forma que ele preenche aqui essa área que eu vou utilizar, né? E agora em seguida eu vou criar esse material, eu vou abrir minha paleta de materiais aqui, todos os slots estão vazios, eu vou selecionar esse primeiro slot aqui e onde tem o standard, eu vou pegar o material Matte Shadow, ok? Eu estou com o meu plano selecionado, eu posso clicar nesse botãozinho aqui que assimila o material, né? Posso fechar e antes de te mostrar o que eu fiz aqui realmente, eu vou mudar as propriedades aqui do plano para see true, ou seja, para ver através, ou seja, o plano vai ser transparente, mas quando a gente renderizar com sombra ele vai gerar, eu vou mostrar para você o que a gente está fazendo aqui deixa eu criar aqui rapidamente um box aqui e uma esfera só para você ver que interessante o que que a gente fez aqui agora e eu vou botar uma luz, a gente tem que botar mesmo, né? Standard Skylight, Skylight pode ser colocado na cena em qualquer ponto, não importa eu vou marcar que as shadows aqui é o que vai gerar sombra, mas eu vou botar um raio por sempre de 4, senão demora muito para renderizar eu vou renderizar a cena eu tenho que levantar a bola aqui, senão não vai dar para ver o... opa fiz bobagem aqui na perspectiva então eu vou só ajustar aqui de novo, só um minutinho vou clicar no plano aumentar aqui ok agora eu posso clicar na esfera, eu devia ter clicado nessa vista aqui vou renderizar de novo essa vista de cá para que você possa ver as sombras então aí está e se for o propósito da criação desse plano nós podemos então matar essas duas primitivas aqui e o que nós vamos fazer agora nós vamos criar então um sistema de partículas para que a gente possa gerar os detritos do meteoro então eu vou dentro da paleta aqui eu vou mudar para eu vou mudar para partículas e vou pegar um pfsource e vou desenhar ele aqui no chão vou mover ele acima e a gente tem então um sistema de partículas na sua forma bruta e só para que você entenda o que a gente vai estar fazendo aqui nós vamos fazer uma partícula que vai cair ela vai bater no chão e vai gerar os detritos bom nós vamos ficando por aqui nessa primeira parte porque o nosso tempo já está se esgotando nós temos um limite aí de mais ou menos 10 minutos pelo youtube então você acompanhe não desanime com o 3D Studio isso aqui vai ser complexo mas vai ser gratificante no final lembrando que nós vamos estar lançando o curso 3D Studio Max completo no final e eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo segmento desse fantástico tutorial abraço a todos e aí e aí